Um grupo de pesquisadoras do IEF Sul de Minas realizaram uma pesquisa para mapear os dados da violência contra a mulher em Poços de Caldas. A ideia da pesquisa surgiu devido aos casos de agressões e para haver uma unificação dos números. A ideia desse mapeamento surgiu com o número super alto de violência que as mulheres vêm sofrendo no Brasil e principalmente no sul de Minas Gerais. Muitos casos têm ocorrido de violência, de morte. Aqui no município a gente tem vários órgãos que recebem as notificações. Só que esses órgãos não se conectavam, os dados estavam isolados. Então a nossa proposta foi coletar esses dados no ano 2017 e 2018 e levar para a comunidade esses dados. Os dados para o mapeamento foram coletados através de órgãos municipais que realizam atendimento e ajudam no enfrentamento da violência doméstica. Com os resultados obtidos, é possível afirmar que houve aumento no número de registros de 2017 para 2018. Em 2017, pelos dados da Polícia Militar, por exemplo, a gente teve 1.464 denúncias e em 2018 subiu para 1.520. Isso pode estar relacionado a um aumento real do número de violência ou ao sucesso também das campanhas de incentivo à denúncia. O principal objetivo da pesquisa, além de mapear os dados, é dar visibilidade ao assunto e incentivar mulheres que sofrem violência doméstica a denunciarem. Nós estamos passando assim nos últimos anos por um número de violência que tem aumentado em todos os lugares, no sul de Minas também. A ideia é trazer visibilidade para o tema da violência da mulher para que a gente consiga incentivar também que as mulheres denunciem. Além da condição de gênero, a pesquisa apontou que 46,5% das mulheres que se identificaram como negras e pardas foram mais violentadas. A gente tem uma questão racial que é importante de ser levada em conta, né? Então, quando a gente fala de violência contra as mulheres, é sempre importante a gente também ter em mente, além da questão de gênero, como que as questões de raça e de classe social também implicam e afetam a vida dessas mulheres, né? Os números apontaram também as regiões da cidade no qual as mulheres mais sofreram violência. São as zonas sul, leste e área central, na maioria das vezes pelos namorados e companheiros dentro de casa. Namorado, ex-namorado, cônjuge ou ex-cônjuge, foi assim, a maior parte. E também a maior parte das ocorrências das violências foram dentro de casa, né? Então, a casa, que às vezes a gente acredita que é um espaço de conforto, de segurança, é um espaço para as mulheres que muitas vezes ocorre essa violência. Uma das coordenadoras da pesquisa, a professora Melina, explica que com a divulgação dos dados, a ideia é levar o assunto para as escolas. Falar sobre a violência da mulher, explicar quais os tipos de violência, que são vários, né? Não é só a violência física, tem a psicológica, tem vários tipos de violência. Precisa levar isso nas escolas e discutir lá dentro. De lá, a gente tem certeza que vai chegar na família e isso vai se disseminar. A psicóloga e também coordenadora da pesquisa destaca o quanto as mulheres são vítimas do machismo em diversos âmbitos de relações, seja na pessoal quanto na profissional. A violência contra as mulheres é uma violência de gênero e todas as mulheres são sujeitas a serem violentadas decorrentes da condição de ser mulher nessa sociedade machista patriarcal. Nos nossos dados, a gente tentou trazer as violências de uma forma ampla, né? De tentar abarcar de todas as formas que as violências ocorrem, não só da violência doméstica. Com imagens de Marcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão. Letícia Fagundes